Entrevista com o Maligno é uma história testemunhal escrita pelo padre exorcista Domênico Mondrone, baseada em uma experiência pessoal realmente ocorrida e divulgada, com verificação e aprovação eclesiástica. Faz parte das revelações privadas. As revelações privadas têm valor auxiliar. Agem como alimento para a vida pela graça de Deus. Sua finalidade e utilidade implícita é trazer os fiéis de volta à revelação. Lembrar o que foi revelado. Ajudar o cristão e todos os fiéis em um determinado período histórico a retornarem a Deus e ao conteúdo da fé. O depoimento do padre relata o diálogo que o pai exorcista jesuíta teve com o diabo. Não posso dizer se é Lúcifer, aquele que primeiro se rebelou no céu, ou qualquer demônio subjacente a Lúcifer. O fato é que os anjos que se rebelaram no céu foram um terço do total. Segue-se que não apenas um demônio pode agir. Os dados bíblicos nos dizem que houve muitos anjos que decidiram privar-se de Deus, autogerando-se no seu próprio inferno, tornando-se demônios. Entretanto, houve mais anjos que se confirmaram na graça em comparação com os anjos que foram condenados. Estamos diante de um dos testemunhos mais fecundos e completos que já ocorreram. E se o que é divulgado acaba por ser bom, em conformidade com a lei natural e o magistério da igreja católica, então é bom que seja partilhado para o bem dos outros. É necessário que a realidade do maligno seja objeto de estudo, que sejam conhecidos tanto o ser como as ações do demônio, para que os fiéis entendam como se defender e como não cair nas armadilhas que ele conseguiu construir e ramificar na civilização ocidental e na sociedade mundial em geral. A primeira parte do documento consiste na apresentação escrita por Dom Enzo Boninsegna. A segunda é a história do ocorrido, co-escrita pelo padre Domênico Mondrone. O que aconteceu é uma história verdadeira. Lucas 21, 33 O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Palavras que são tão verdadeiras hoje como eram ontem e sempre serão. E no entanto, devemos acrescentar amargamente que se a verdade nunca deixa de ser verdadeira, pode no entanto deixar de ser lembrada. As modas de pensamento não podem apagar a verdade das palavras de Jesus, mas podem ocultá-la da mente dos homens. E hoje, há muitas verdades esquecidas pelos cristãos e deliberadamente silenciadas até por muitos pastores, que assim esperam manter-se abertos a uma possibilidade de diálogo com este mundo sem Deus. E ao calá-los dos outros, acabamos por esquecer também algumas verdades. Uma dessas verdades é a existência de anjos rebeldes, que são inimigos de Deus, do homem e da criação em geral. Seres corruptos e corruptores, irremediavelmente corruptos e teimosamente corruptores. É o plano do diabo esconder a sua existência dos homens. O poeta francês Baudelaire escreveu... A maior astúcia do diabo está em nos fazer acreditar que ele não existe. Se ele conseguir isso, as defesas do homem contra as suas artimanhas e o seu trabalho devastador entrarão em colapso. É triste ter que admiti-lo, mas é preciso reconhecê-lo. Em grande parte, o plano do diabo deu certo. E deu muito certo. Muitos já não acreditam na sua presença. Fora, mas também dentro da igreja. E isso explica muitas coisas. Explica, entre outras coisas, a gravíssima queixa de Paulo VI. A fumaça de Satanás entrou na igreja. Este livrinho pretende ser uma resposta ao apelo do Papa Paulo VI, que fala do diabo e da sua obra como um capítulo importante da doutrina católica a ser revisto. O autor destas páginas apenas traça um rápido perfil do diabo. Mas a igreja, apoiando-se na sua fé, além de confirmar o que encontramos neste livro, é capaz de nos dar um retrato mais refinado e alucinante do diabo. Sim, o diabo existe. Existe. E não dorme. Trabalha o tempo inteiro para nossa ruína temporal e eterna. Portanto, é preciso conhecê-lo para se defender. Apegar-nos à fé. Nutrir-nos de esperança. Viver a caridade amando a Deus e ao próximo. Permanecer fiéis à igreja em tudo e cultivar uma devoção filial à Nossa Senhora são os melhores remédios para nos defendermos de qualquer ação demoníaca. Somos confortados pelo pensamento de que Deus ainda é e sempre será mais forte do que qualquer um de seus inimigos, inclusive o diabo. Padre Enzo Bonensegna. Verona, 29 de setembro de 1992. O prólogo da história. A ideia para escrever este texto me ocorreu de repente, numa tarde de agosto do último ano de graça e infortúnio, 1974. Já era assim há mais de dois meses. Talvez até mais. Quase todos os dias. Precisamente às três horas. O segundo canal da RAI enviou uma coluna intitulada Entrevistas Impossíveis. Foram encontros entre literatos, jornalistas e estudiosos de diversas culturas com homens do passado. Figuras do pensamento, da arte e da política que entraram para o bem ou para o mal na história. Com um nome mais ou menos famoso. Ao programa não faltou originalidade. E embora tenha caído na hora da cesta, acompanhei-o sempre com grande curiosidade. Eram reuniões? Eu dizia. De homens de hoje com outros de ontem para interrogá-los. E fazê-los falar e dar explicações sobre alguns de seus atos. E confessam as suas intenções secretas. Ora forçada pela pressão das perguntas. Ora obrigadas a justificar-se contra as mentiras de algum historiador. Os personagens entrevistados geralmente apareciam fielmente centrados no ambiente de sua época. As respostas estavam de acordo com a vida e os pensamentos que os caracterizavam. E quando os entrevistadores foram muito bons, em pouco mais de um quarto de hora, nos deram retratos histórico-psicológicos de um final feliz e muito vivo. Um após o outro, sem qualquer ordem cronológica, foram questionados Átila, Mará, Casanova, Marco Polo, Pitágoras, Copérnico, Bruto, Diderot, Marco Aurélio, Pilatos, Cleópatra e assim por diante. Entre uma e outra dessas entrevistas, me veio à mente uma observação muito estranha. Falta uma entrevista com Satanás. Seria interessante, e hoje mais do que nunca, visto que convenceu a muitos de que não existe. Algum tempo depois, relembrando as reações ao discurso do Papa sobre o diabo, Sim, uma entrevista com Satanás, ou melhor, com o maligno, seria bom para nós. Uma pessoa com imaginação seria capaz de chamar a atenção para aquele assunto, e talvez até fazer alguém pensar. De vez em quando, a ideia ressurgia, e começava a me parecer algo viável. Você poderia dizer isso. Montar um episódio como esse. Apresentar esse ou aquele outro aspecto. Aos poucos, essa ideia foi se tornando como um verme para mim. Uma entrevista com um maligno. Eu não pensei em fazer isso sozinho. Então, vamos ver a quem eu poderia confiar isso. Comecei a pensar em nomes, e passei por vários deles. Pensei nisso, mas por um motivo ou outro, os descartei. Iniciar um diálogo com o diabo, mesmo no nível da fantasia, não é fácil. Ninguém aceitaria uma ideia tão bizarra. E além disso, fora de época. Coisas da Idade Média. Aos poucos, percebi que quando pensei em deixar a ideia de lado, fiquei estranhamente nervoso. Se porém, deixei aberta a possibilidade de fazer aquela entrevista, senti-me em paz. Finalmente, numa noite de setembro, o nó foi desatado. Fui a uma igreja, onde se venera uma imagem de Nossa Senhora muito querida pelo povo romano. E encontrei-a invulgarmente lotada. O incrível aconteceu. Assim que cruzei a soleira, uma mulher desconhecida, de meia idade, com olhos muito brilhantes e doces, aproximou-se de mim. E de repente me disse. Quando você vai decidir escrever essas coisas? E ela olhou para mim como se me perguntasse com os olhos. Escrever quais coisas? Perguntei contrariado. Vamos. Você sabe melhor do que eu. Mas quem é você? Chega. Chega. Resolva isso. E ela apontou para a pintura da virgem. Vá. E ouça o que ela lhe diz. Um grande grupo de turistas invadiu a entrada naquele momento. A pequena mulher ficou impressionada com a confusão. E eu perdi a vista dela. Que estranho, pensei. Uma alucinação ou um aviso do céu? Eu me senti perdido e ridículo. Acima de tudo, ridículo. Mas pouco depois, aos pés da virgem, a dúvida que eu tinha dentro de mim dissolveu-se como nada. Senti um impulso muito doce e firme para refletir sobre o assunto. E tentar fazer alguma coisa. Olhando para a querida imagem, não perguntei nada a ela sobre isso. Tudo bem, então. Eu disse ao sair. Vou tentar entrar nesse negócio. Vou escrever esta entrevista muito estranha. Sairá algo disso que me fará parecer ridículo. Mas pelo menos terei me livrado do aborrecimento. Naquela mesma noite, depois de um jantar bastante apressado e apático, retirei-me para o meu quarto para tratar de uma correspondência. Depois de meia hora, comecei a recitar a última parte da Liturgia das Horas. Cruzei-me com devoção e comecei. Jesus, luz da luz, sol sem pôr, tu iluminas as trevas da noite do mundo. Em ti, Santo Senhor, buscamos o descanso do trabalho humano no final do dia. Notei desta vez que quanto mais avançava, mais crescia em mim o desejo de permanecer naquela oração habitual. Novos sentidos e sabores emergiram daquelas palavras antigas e simples. Por fim, beijei o breviário e coloquei-o de lado. E o que eu faço agora? Às vezes eu fazia anotações bem rápidas no diário. Tentei fazer, mas logo não quis. Virando-me, meu olhar encontrou uma imagem de Nossa Senhora, diante da qual eu tinha ido rezar naquela noite. Queria ficar com ela. E tirei o rosário do bolso e comecei. As ave-marias chegaram até mim com muita doçura, como um contato mais íntimo com ela. Depois de cerca de dez delas, me vi sentado com uma caneta na mão. Coisa estranha. Para fazer o quê? Um bloco de papel estava sobre a mesa. Começar a escrever um pouco dessa diabrura? Eu nem pensei sobre isso. Eu não tinha nada preparado na cabeça. E minha imaginação não parecia me favorecer. Assim, segurando o bloco de papel para fazer alguma coisa, escrevi no topo. Entrevista com Satanás. Não, eu corrigi. Melhor dizer, como um maligno. Este segundo nome está menos desgastado. E fiquei com a caneta no ar. Naquele mesmo momento, senti um súbito arrepio na espinha, que imediatamente envolveu todo o meu corpo. Ao lado da escrivaninha, à esquerda, a janela estava totalmente aberta. Quando instintivamente me levantei para fechá-la, senti que, em vez disso, vinha ar quente de fora. Na verdade, era uma noite de setembro. Enquanto eu tocava minhas bochechas e testa, me perguntando se seria talvez um sintoma de febre, uma lâmina fria passou pelo meu corpo e senti uma estranha onda de medo. Sentei-me. Fiquei imóvel por um tempo. Depois, tentei me jogar na cama, exatamente como estava. Eu não conseguia me mover. Sentei-me pregado à mesa, não por uma força que me violentasse de fora, mas por uma sensação de inércia total. Uma espécie de ligamento que vinha de dentro. Envoquei mentalmente a virgem, que me olhava da parede a poucos metros de distância. E tive uma súbita carícia de paz. Enquanto eu agradecia a Mãe Celestial, a cadeira, a escrivaninha, quase toda a sala deu um solavão com o misterioso. Maligno. Você pediu para me entrevistar. Aqui estou. Era uma voz sombria, áspera e metálica. Uma voz que não consegui especificar de onde veio, mas que me causou um longo arrepio de medo. Fiquei sem fôlego por um tempo. Depois tomei coragem. Mas quem é você? Não seja estúpido. Sou eu. Nunca pensei em passar minha entrevista do nível da fantasia para o cara a cara com o maligno. Num canto da escrivaninha estava o rosário. Eu instintivamente agarreio como uma arma de defesa. Jogue esse lixo fora se quiser falar comigo. Coisas? Excrementos de cabra amarrados. Se for uma porcaria para você, vou beijá-lo. E apesar de você, vou enrolá-lo no pulso aqui. Só para garantir. Vejo que isso deve assustar você. Covarde. Isso para mim é uma guilhotina. Tanto melhor. E obrigado por me contar. Eu tentava me explicar como percebi aquela voz tão próxima. Que não vinha de um ponto específico da sala. Nem de dentro de mim. Senti isso. Porém, claramente. Sempre num tom ameaçador e desdenhoso. E cheio de uma raiva bestial. Padre Mondrone. Enquanto isso, como você veio? Quem manda você? Fui forçado. Forçado por quem? Seguiu-se um silêncio arrepiante. Vamos. Forçado por quem? Daquela. Ele gritou esta resposta com desprezo e ódio indescritíveis. Quem é aquela aí? Perguntei-lhe, embora tivesse entendido. Jamais mencionarei esse nome. Isso te queima tanto assim? Eu a odeio infinitamente, porque é a criatura mais elevada e sagrada. Mastigando as palavras com raiva, ele disse. Ela quis assim apesar de mim, para que fosse a minha humilhação mais esmagadora. Por quê? Você é o pai da mentira e fala uma verdade tão grande? Você não percebe que isso é um elogio imenso? Minha pergunta permaneceu sem resposta. EncontroMicroCupido